Oi, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo de Hot Wheels, aquela pista. Vamos fazer uma competição entre Helena versus Jorginho. Vamos começar? Sim. Mostrem os carrinhos que vocês vão colocar. Jorginho e Helena, pode colocar. No três, hein? Um, dois, três. Uh! Espera aí. Helena e Jorginho, vai, pode colocar. No três vocês apertam, calma. Um, dois, três. Uh! Nossa, mas é o carrinho. Próximo carrinho. Espera aí, tira o carrinho dele. Jorginho e Helena, pode colocar. Um, dois, três. Ui, estão muito radicais. Vai lá, próximo carrinho. Helena, Jorginho, mostra o seu. Uhum, vai. Um, dois, três. Foi! Ui! Jorginho! Helena, Jorginho. Um, dois, três. Foi! O Jorginho acertou um! Que legal! Um! Ih, Jorginho pulou na frente! Ih! Ninguém tá conseguindo. Próximo carrinho. Eu vou pegar o carrinho. Eu vou pegar o carrinho. Vai lá. Um, dois, três. Vá! Vá! Eu tô um poupé. Esse aqui, né? Não! Ah! Acertou! Vai lá, Lelê. Você. Agora é a vez da Lelê. Calma aí. Espera que a Lelê não apertou. Uh! Uh! Tá muito bonita, Lelê. Ele tira um do outro. Tá lendo? Mas é assim. É o Jorginho ganhou! Um a zero foi o Jorginho. Ui! Acertou! Hum! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.